Creme e tratamento para os pés Food Care, vitalidade para pés saudáveis e livres de mau dor. Possui dois ativos com ação bactericida e fungicida que controlam a proliferação dos micro-organismos responsáveis pelo mau dor, além de prevenir o surgimento de frieiras e micoses. O óleo de melaleuca, o tea tree oil que tem origem natural e o cloreto de benzalcônio. Possui também ativos para o cuidado. A manteiga de karité que é rica em ômega 3 e 6 que possui ação antioxidante, nutritiva, calmante e protetora que auxiliam na restauração da pele. E o mentol que oferece um sensorial de refrescância imediata e relaxamento devido a sua ação vasodilatadora que alivia dores musculares. Tchau! 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 Tchau!